Mais uma, devaixador! Mais uma, que explodir! Bom dia, meu bebê, de amor, meu bebê! Bom dia, meu bebê, de amor, meu bebê! Bom dia, meu bebê, de amor, meu bebê, de amor, meu bebê, de amor, meu bebê! Bom dia, meu bebê, de amor, meu bebê, de amor, meu bebê! Bom dia, meu bebê, de amor, meu bebê, de amor, meu bebê, de amor, meu bebê! Bom dia, meu bebê, de amor, meu bebê, de amor, meu bebê, de amor, meu bebê! De José Fortuna e Barrilho Adeus papai, adeus mamãe Eu vou na ave que sai do ninho que ela nasceu Eu saio de vossos braços Para a trilha passo a passo Assina que Deus me deu É chegada a triste hora De eu ir pelo mundo afora Mas guardarei na lembrança Essa casa onde eu nasci Onde feliz eu vivi Desde o tempo de criança Quando mamãe padeceu Para criar os filhos seus É por isso que eu vou embora Preciso lutar com a vida Para te dar, mãe querida Mais conforto para a senhora É nesse triste momento Vou fazer um juramento Que só voltarei atrás Se eu conseguir triunfar Porém, se eu fracassar Aqui eu não volto mais O pedido eu vou deixar Para quem Batizado Na quarta já tava cantando Na quinta já tinha um CD gravado Na sexta eu tava bebendo cachaça E no sábado eu cheguei em Barretos Pra cantar pra esse povo apaixonar Um embaixador A CIDADE NO BRASIL